E aí player, vocês estão tudo bem? Hoje é a penúltima parte então do nosso queridíssimo mod do Rome, onde pra variar, eu tive que me estressar com uma rival, vocês vão entender quando a gente chegar nela, mas já deixando os recados iniciais, eu espero que vocês gostem do vídeo então, não esqueçam de curtir e comentar o que vocês acharem do vídeo e também de se inscrever, beleza? Que isso vai me ajudar bastante. E fiquem com essas porcaria dessas rivais que eu só me estressei. Partiu então a próxima rival. Vingança. Rika vai se arrepender de fazer isso comigo, e eu estava pensando que ela era minha mão direita. Sakura provavelmente abriu a boca. Essa garota tem que desaparecer o mais rápido possível. Se eu tivesse me livrado dela, isso não teria acontecido e Niko ainda estaria apaixonado por mim. Mais tarde, vou cuidar dela. Agora eu tenho que cuidar de Muzuki. Ela é uma ameaça real agora. Oh, eu perdi meus pensamentos novamente. O que é que você está na minha próxima rival? Reina Akanishi. Reina Akanishi. Uma cantora em acessão. Todos os músicos que ela cantou foram escritas por ela mesma. Eu já estou vendo, já vai ser um monte de gente atrás dela. Ela acredita que Niko ser popular poderia ajudar a aumentar a sua popularidade. Eu não posso permitir. Ela deve ser mais cuidadosa. Porque quanto mais alto você vai, a queda é mais dolorosa. Ou seja, empurrar ela do telhado. Por que que pulou para segunda-feira? Oxi. Meu Deus. Ai, eu não sei se eu reseto. Eu estou com medo de resetar. Eu não vou resetar. Eu tenho medo. Eu vou seguir na terça-feira. Cara, por que que o jogo ali foi sozinho para de noite? Bom, vamos continuar então de... Bom, é a última vez que a gente já vai conquistar o coração do Senpai já. Ok. Caramba, menos 65. Já começamos como? Peraí, aquela não é a rival que a gente expulsou, não? Meu Deus, olha quanto admirador. O que que ela vai fazer agora? Deixa eu ver. Meu Deus, quanta gente. Tá, vamos pedir completar a task dela? Então, PC assim, indo com Jesus. Vamos completar a task dela aqui? Vamos imprimir os folhetes musicais? Vamos conversar. Aqui tá a task. Quanto que tá a barra de amizade com ela? Nossa, mas tá longe. Deixa eu pegar o segredo dela e pra gente tentar fazer amizade com ela. Eita como tem gente aqui. Vem aqui, vem aqui. Putz, a outra não foi. Vai, querida. Só sobrou tu. Putz, grila, velho. Tem que ter o alecrim dourado sempre, né? Aqui, boa. Filha da... Aê, consegui. Amém. Poxa, e pra onde o pessoal foi? Misericórdia. Todo mundo prestando atenção nela. Vai ser super facinho de eliminar. Vamos mostrar. A gente tem nível 5 de psicologia. Aumenta a psicologia. Dá dinheiro pra... Ai, faltou um tequinho. Mas vão ter que vir no outro dia. Interessante. Eu tenho quase tudo upado. E principalmente química. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou craftar uma bomba... Aquela bomba que você fica invisível. Que na hora que eu empurrar ela do telhado, eu jogo a bomba e, ó... Empurro ela. Aí, ó... Senpai encontra nota romântica e deixa uma caixa de presentes em sua mesa. Ele não consegue parar de fantasiar sobre conhecer sua admiradora secreta. Ele tá tão na nossa. Por que a gente podia ler uns... Uns mangá, né? Deixa eu... Sou rica! Vem aqui, amada. Deixa eu fazer amizade contigo. Vamos falar bem de artes. Boa. Já sou um amigo dela. Agora é só a gente deixar uma nota no armário. Boa. É... Fotógrafo maligno. Me encontro no rooftop. Às 7 horas. Eu vou deixar a lixeira já preparado, já. Tá. Vem aqui. Eu não lembro como é que é. O que a gente precisa pra criar o... Então, vamos pegar aqui o açúcar. Aqui, não sei qual dos produtos é. A gente pega todos só por garantia. Aí, eu peguei todos os produtos. Aqui. Ah, então é açúcar e nitrato de potássio. Combina. Vemos a bomba de fumaça. Aqui, deixa eu falar com ela. Tem uma nota lá no teu armário. Vai lá olhar, querida. Talvez eu devesse dar uma olhada. Isso, querida. Vai. Ué, os alunos não estão seguindo ela, não? Ah, eles estão indo... Caminhando até ela. Olha ela aqui. Eu tô bobiando. Vai, empurra. Não sei o porquê que os estudantes não estavam seguindo ela, mas... Abraços. Vamos aumentar a nossa... Nossa reputação aqui, pelo amor de Deus. Agora que eu tinha tempo livre, decidi que era hora de eliminar a Sakura. Então, eu me preparei para atacá-la nos vestiários, nos chuveiros. Mas uma notificação em meu telefone me fez parar. Foi uma mensagem de rica. O que essa mensagem dizia me pareceu muito interessante. Então, eu peguei o telefone dela para examiná-lo como eu puder. Ah, tá. Eu achei que era o telefone dela que tocou. Aí, eu me perdi novamente nos meus pensamentos. Eu tenho que dar foco na minha próxima rival. Nari Hakura Haruka. Esse nome aí. Uma das meninas mais fortes da escola. E agora, ela também é treinadora de Nico. Ou seja, ela tem educação física. Deve estar, tipo assim, ó. Nível altíssimo. O pensamento dela e de Nico se exercitarem sozinhos, tremendo e suando. Isso faz meu estômago girar. Então, eu tenho que me livrar dela. Se eu me aproximar dela com uma faca, acabarei com vários ossos quebrados. Mas, se há dois de nós, talvez tenhamos uma chance. Hum, mente quebrada. Aqui, eu vou mandar... Meu Deus! Eu não tinha... Peraí. Eu não tinha sequestrado uma das rivais? Ela tá ajudando o meu porão? Faleceu. Meu Deus! Eu esqueci ela aqui dentro. Descarte esse corpo, então. Então, vamos sequestrar qualquer uma. Pode ser tu mesmo, amada. Qual que é a tua task? Comida? Hum, entendi. Rapida aqui o lockpick. Vai, professora. Se vira aí rapidinho pra nós. Usa o lockpick. Pega, 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 pega. Boa. Agora você tem que pegar a seringa. O que você tá me seguindo? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que eu tenho um admirador. Deixa ele vir bem pra cá, que eu quero pegar a seringa. Pega, pega ligeiro antes que ele veja. Ó, fecha a porta. E... Estarar a sanidade. Ah, espera da meia-noite e ela leva um instrumento. Boa. Vamos aqui, então, no porão. Oi, querida. Tudo bom? Sinto muito. Mas... Vamos lá. Sinto muito. Oi, querida. Tudo bom? Sou eu de novo, tá? Uia, como é delícia ter psicologia, viu? Porque já consigo levar ela já, na quinta-feira já. Então, vamos levar ela pra escola. Ok. Eu perdi reputação porque alguns dias eu não fui pra escola, né? Porque fiquei em casa resolvendo uns probleminhas pessoais, sabe? Pega a faca. Hum, se bem que eu acho que ela deve ser protetiva, né? Deixa eu ver. Hum, ela tem que nem a... Ela é que nem a Raibaru. Ela é protetiva e invencível. Então, eu tenho que pegar uma outra arma pra poder empurrar ela na Raibaru. Oxi. Tem a faca aqui também pra poder ajudar. Aqui, dá a faca. Vai eliminar essa queridíssima aqui, ó. Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ajuda, ajuda, ajuda. Ai, ajudei. Ajudei, ajudei. Eu achei que por um momento os alunos iam notar que eu peguei... O menino vai ser culpado junto. Porque ele tá andando no sangue. Abraço. Vou embora. Não tenho nada a ver com isso. Tchau. A polícia chega na escola. A polícia encontra sangue com a faca dela. Como que encontrou a digitais minha? Como que achou as digitais minha? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me juntar ao clube de teatro, velho. Quero me juntar ao clube. Isso. Veste as luvas. Isso. Bugha bem ali onde eu não vou conseguir alcançar. Boa, ajudei. Corre. Boa, todo mundo achou. Beleza. Hã? Que? Ah, gente? Vou sair pra não bugar de novo, tá? Eu vou até descartar essa faca aqui, pelo amor de Deus. Ativa. Boa, 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 boa. Agora é só ir pra casa. O quê? O que que tá acontecendo, velho? Bom, agora corre, 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 corre. Joga fora também. Eu vou me esconder aqui num canto pra não me acharem. Cara, eu vou usar o debug. Desculpa, gente. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou usar o noclip e eu vou me esconder aqui. Eu tô com medo de me acharem de novo. Encontrou uma faca. Com a digital dela. Ok. Ela tá se foi, então ela não pode ter como realizar a prisão. Acha que foi algo de tanto e depois a pessoa se desviveu. Mas não consegue ter nenhuma ação pra adicionar. Então a polícia vai embora. Depois acha que se lamenta pela morte da sua amiga e vai pra casa. Graças a Deus. Agora é a... Meu Deus, agora é a última. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.